Oi galera, oi gente, bem-vindos a mais um vídeo pra vocês, deixa seu like, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, gente, olha só, chegou duas caixas do episódio 11, tá gente, uma caixa é do meu cadrasto, tá gente, e a outra é da minha irmã, tá gente? Então vamos abrir as caixas pra vocês, começar com a minha caixa, gente, que é essa daqui, ó, vamos abrir essa caixa pra vocês, galera, caixa aberta, tá, vamos só mexer aqui, tá, vamos tirar o prasquinho, olha só dessa delícia, né, ó, veio certinha, pronto galera, já cortei aqui, ó, vamos ver o que veio de boa nessa caixa, Pra começar, gente, olha só, tem os catálogos, né, que eu já tenho aqui, vou ficar com bastante revista do Jiquiti, ó, olha só, mandaram mais a revista, né, do episódio 13, gente, lindo esse Real Madeira na capa absoluto, né, Supremo aqui, lindo, 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 é um perfume assim muito bom, amo de paixão, esse Real Madeira, todos são tops, gente, e esse Supremo aqui promete ser o que? Um sucesso de vendas, galera, veio essa colônia da Anitta, ó, olha só, Anitta Inresistível, tá, gente? Uma Anitta Inresistível, muito legal, muito bom, tá, gente? Veio também, galera, Galisteu Black, que eu amo de paixão, olha, Galisteu Black, outro Galisteu Black, tá, ó, peguei dois, peguei também um da Thaís, tá, olha só, Que é um perfume assim muito bom, gente, Jiquiti é tudo de bom, peguei dois Isabela, que eu fiquei sem Isabela no estoque, tá, ó, peguei dois Tem uma cliente que ama esse perfume, né, é muito bom esse perfume, e aproveitar a promoção, né, de cliente, gente, um lápis super preto, tá, de cliente, ó, um lápis super preto Também peguei um Bem Me Quer com sonhos, tá, só pra enterar o pedido, tá, pra ganhar o brinde, que o brinde foi o perfume da Anitta Esse perfume aqui foi brinde, gente, muito bom Galera, e aqui são, olha que cupom, nossa, olha a turma de cupom, gente, só cupom isso aqui, ó, olha só que é cupom Só os cuponzinhos, nada demais, gente, mas olha só que coisa legal, cupons Pra brincar com força, né, gente, muito cupom aqui, tá, então esse aqui foi o meu primeiro pedido, tá, meu segundo pedido, no caso, né, do episódio 11 Agora eu vou abrir essa outra caixinha aqui, gente, que é da minha irmã, no caso, tá, que eu tenho dois cadastros, tá, então eu vou ver o nome dela e no meu Então, vamos abrir essa segunda caixa aqui, galera linda Caixa aberta, galera, olha só, como esse aqui é o primeiro pedido do ciclo dela, né, do ciclo do episódio 11, né, aí vai vir as revistas, né, bastidores E vem também aquelas ofertinhas que eu falei pra vocês, ó, tá, que esse aqui é o primeiro pedido do episódio dela, tá, do episódio 11 E o meu é o segundo pedido do episódio 11, tá, minha segunda caixinha da Jiquiti Olha só, já fácil de abrir essa daqui, né, já veio quase pronta mesmo, não carizou cortar nada De cara já tem, olha só, gente, quem ama esse perfuminho, tá Jolie Bisulilac, né, uma coisa assim Jolie Bisulilac, olha só, peguei dois, lindinho, olha, também Pra quem ama esse perfuminho, ó, vem com batom, né Lindo, lindo, Jiquiti sempre arrasando com os produtos aí, gente, muito bom Peguei também dois Rodrigo Faro tradicional, ó, que é um perfume muito bom Tá, gente, olha só, peguei dois Peguei também Royal Madeira, olha só, gente, eu amo os Royal Madeira, todos são top E eu não tinha esse Vertiverr, peguei dois, ó Porque é um produto assim, Royal Madeira, gente, é sucesso de vendas, é perfume muito bom E ganhei de brinde, gente, outro Anitta, Inresistível, gente E ganhei de brinde também, outra Outro demaquilante, né, gente, aqui, ó, demaquilante Tá, foi do Incentivo Sabonete, eu peguei pra Completar o pedido, não Sabonete foi brinde, uma coisa assim Não sei se eles mandaram um brindezinho aqui, gente, olha só Da Jiquiti, tá, ó Manda parabéns, a gente tá no caminho certo, ó, mandaram um negocinho aqui, tá Mandaram esse negocinho aqui, ó Da Jiquiti, tá, gente É um brinde, um negocinho, né, não sei nem o que é Vou abrir pra olhar Ah, é um espelho, é um espelho, gente, é um espelho Tá de cara que é um espelho já, ó Não vou nem falar, mas eu acho que é um espelho Isso, é um espelho mesmo, tá E, gente, olha só, né Como foi o primeiro pedido do ciclo, do episódio dela Olha só, veio a Bastidores Bastidores, eu já tenho já E mais revistas Jiquiti Episódio 13, gente Muito legal, muito bom E como sempre, tem aquelas ofertas que eu falei, né Que não me interessa, tá Volto a falar que não me interessa Essas ofertas aqui, ó São ofertas que eles colocaram só pra acabar os estoques, né E aqui é tudo cupom Tá, ó Abri já isso aqui, ó Só cupom, gente Nossa, muito cupom Veio cupom com força, tá, galera Então, vou encerrar o vídeo com esses cupom aqui, ó Olha que é cupom Olha que é cupom, gente Chuva de cupom, né Chuva de cupom Agora é só preencher essas deliciosas, né Vender, preencher Porque, olha a chuva de cupom, galera Linda Tá Vamos brincar de que Olha só Muito bom, gente Palavra feriosa Novo cupom agora Que é esse cupom aqui, ó Que é esse azulzinho agora, ó Novo cupom Que é o jogo das fichas Programa De TV, tá, galera Comprou um produto de que tipo Você ganha um cupom desse Qualquer produto Ganha um cupom desse, gente Se for perfumaria A cada 10 reais É um cupom Comprou um de 20 Ganha dois, tá, gente Então, olha só Arrasou Comprou um perfume de 100 reais Você vai ganhar 10 cupons desse aqui, ó Perfumaria e um desse, tá Então é isso aí, gente Linda Beijão a todos vocês Se não é inscrito no canal Se inscreve Curta Comenta Compartilha Fica por dentro das novidades E Tchau, tchau Fui Tchau 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 Tchau